Gente, pacientes internados com a Covid-19 aqui em Três Lagos estão procurando, né? Na verdade, a Defensoria Pública para ajuizar ações aí em busca de medicamentos no combate, no tratamento contra a Covid. Vamos acompanhar agora na reportagem da Kelly Martins. Muitos pacientes que estão internados ou em tratamento médico vivem um drama constante. A busca por medicamentos que o poder público ou os planos particulares se negam a fornecer de forma gratuita, mas que podem salvar vidas. Pelo menos 73 pessoas que se enquadram nessa situação tiveram que acionar a justiça para tentar garantir o fornecimento gratuito de medicamentos aqui em Três Lagos. A maioria das ações judiciais está relacionada às vítimas de Covid-19 que estão internadas em hospitais e os recursos foram protocolados na Defensoria Pública da cidade. As ações foram ajuizadas entre os meses de janeiro e junho deste ano. O coordenador regional da Defensoria Pública de Três Lagoas destaca que houve aumento no número de ações na comarca. Ele explica também qual o principal medicamento requisitado. Aumentou sim, principalmente no que tange à área da saúde, uma vez que com o aumento das forças voltadas para o tratamento da pandemia, acabou ficando outros medicamentos, faltando outros medicamentos. Então a Defensoria Pública aumentou a demanda nessa área. Então hoje em dia a nossa maior demanda é um medicamento chamado Polimixina B. Ele é tratado às pessoas, principalmente aquelas que são entubadas. E como há uma falta, a Defensoria então está sendo bastante procurada para o ingresso de ações judiciais para conseguir esse medicamento. A Polimixina B é um tipo de antibiótico usado para combater bactérias mais resistentes. O Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul aponta que ele é utilizado no tratamento de pacientes que estão internados já há vários dias na UTI. E principalmente aos pacientes entubados. Além de medicamentos, há pedidos de exames para pacientes com coronavírus ou com suspeita da doença. De acordo com a Defensoria Pública, outras ações judiciais que envolvem a área da saúde são referentes aos pacientes diabéticos ou que enfrentam algum tipo de câncer. O coordenador regional explica que muitos pacientes conquistaram na justiça a aquisição dos medicamentos após tratativas com o poder público. Nós temos um acesso muito bom com o poder público, o município de Três Lagos sempre tem nos dado uma mão muito grande e sempre que possível eles nos auxiliam de forma administrativa, sem a necessidade do ingresso de ações judiciais. Porém, como nem sempre é possível, quando eles não conseguem nos atender, aí sim que nós ingressamos no judiciário para conseguir essa medicação. Somente neste ano, mais de 7 mil atendimentos foram feitos pela Defensoria Pública de Três Lagoas. Por conta da pandemia, o atendimento ao público ocorre apenas de forma online. Pelo site do órgão, é possível protocolar o pedido e fazer o agendamento. Nós temos uma plataforma, www.defensoria.oms.gov.br, onde o assistido pode ingressar. Tem um link escrito, preciso de atendimento, lá ele terá um vídeo institucional ensinando, auto-explicativo, para que ele possa ter o acesso, então, à sua questão jurídica.